Mãos e corações apagados aonde tenha que a nossa jornada nos luta. Prometo amar e cuidar de você e de nossa família. Mas acima de tudo, prometo ser um amigo verdadeiro e legal. Prometo apoiar seus sonhos e aspirações. Ser seu convidente nos momentos felizes e desafiadores. E nutrir o nosso amor todos os dias, honrando e valorizando a pessoa maravilhosa que você é. Além disso, prometo compartilhar risadas, secar suas lágrimas e ser seu porto seguro em todas as marés da vida. Juntos, construiremos uma jornada repleta de amor, respeito e cumplicidade, enfrentando os desafios de mãos dadas e celebrando as alegrias que o futuro nos recebe. Juntos, somos mais fortes e capazes de enfrentar qualquer desafio. Amo você hoje, amanhã e para todo o sempre. Amo você hoje, amanhã e para todo o sempre.